Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Compra mais uma fintech. Nubank compra SpinPay fintech de pagamento e estreia no e-commerce. Nubank tá querendo morder tudo, hein? Fechar o cerco mesmo, hein? Quem diria uma das maiores fintechs mais valiosas do mundo, agora comprando a SpinPay e entrando no e-commerce. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortável naquele sagão esperando o avião. E a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha dois cartões de nível Platinum, um Visio Master. E com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visio Infinity e eu tenho um Yellow Diners Club. Então passei de dois cartões que não me davam nenhum acesso a três cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora pra eu poder fechar as quatro melhores variantes dos quatro maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto! O Nubank, que é a fintech mais valiosa da América Latina, anunciou a sua quarta aquisição da história. Olha, nesta segunda-feira, dia 30, a empresa comprou SpinPay, a empresa especializada em pagamentos instantâneos para o comércio eletrônico. O valor da transação não foi divulgada, mas ela marca a estreia do Nubank no universo do e-commerce. Com essa aquisição, queremos disseminar também no varejo eletrônico o modo do Nubank de facilitar a vida dos clientes, afirma David Vélez, presidente e fundador do Nubank, por meio de nota. Atualmente, a SpinPay vem ganhando tração com a popularidade do PIX, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central. Porém, anteriormente, a empresa fundada por Alan Schust, Felipe Parque e Marcelo Mingatos, já trabalhava em solução para substituir o TED e DOC das transações online. Ele conecta as contas bancárias com as carteiras digitais dos clientes, o que permitia pagamentos instantâneos. Agora, a empresa utiliza o sistema do Banco Central para fornecer ferramentas que permitem o pagamento com um clique ou por meio do QR Code. A SpinPay tem entre os seus principais clientes varejistas, como a Lojas Renner e Cobase, além da companhia aérea Gol e casa de análise de investimentos empíricos. A Fintech já tinha atraído investimentos anteriores de pessoas como Cássio Kasseb, ex-presidente do Banco Central, Daniel Woodberg, sócio fundador da Farolong e o fundo Quartz, que tem o presidente do Conselho de Administração da Renner, José Galo, como um dos responsáveis. O Nubank quer aproveitar a popularidade do PIX para surfar também no comércio eletrônico, segundo dados do Banco Central, desde o seu lançamento em novembro de 2020 até o fim do primeiro semestre, o meio de pagamento já movimentou mais de R$ 1,6 trilhão em mais de R$ 2,4 bilhões de transações. Segundo a companhia, a operação do SpinPay seguirá independente e o fechamento do negócio deve ser finalizado nas próximas semanas. Para nós, ter essa equipe talentosa ao nosso lado é fundamental para avançar nessa jornada, mantendo o padrão de excelência na oferta de serviços e produtos de esvelhas. Sempre buscamos parcerias que estejam alinhadas com o nosso propósito e que nos permitam continuar evoluindo. Em agosto deste ano, o Nubank anunciou o maior aporte da história da América Latina, R$ 1,15 bilhão de dólares, o que colocou nomes como do mega investidor americano Warren Buffett entre os seus acionistas. A empresa também está próxima de realizar uma abertura de capital nos Estados Unidos e espera alcançar um valor de mercado acima de R$ 55 bilhões em sua estreia. R$ 55 bilhões em sua estreia. R$ 55 bilhões em sua estreia. Pois bem, como vocês sabem, o Nubank é uma das fintechs mais valiosas que nós temos aí. Nubank buscando também ser uma das fintechs mais valiosas do mundo, buscando esse aporte aí e também abrindo o seu capital no IPO, no Nasdaq, o Nubank realmente vai explodir literalmente. E a expectativa deles é que comecem aí com R$ 55 bilhões em sua estreia. O Nubank tem várias rodadas de investimentos, como vocês sabem aí. Vários investidores acreditando no Nubank, acreditam no Nubank. Hoje o Nubank é uma das fintechs mais valiosas. O Nubank trabalha com os produtos financeiros, como cartões de crédito Gold, Platinum e cartões de crédito de metal Black, onde foi lançado recentemente junto com a sua nova parceria com a Anitta. Anitta que entrou no conselho do Nubank também. E no dia do lançamento do Black, a Anitta estava presente lá também. O Nubank vem evoluindo a cada dia, a cada mês que passa. O Nubank tem novidades no seu segmento do aplicativo, transformando cores, transformando o modelo, a marca, a imagem, lançando produtos novos, produtos financeiros, entre outros mais. E agora o Nubank muda o nome de Ex Invest Buy Nubank para a corretora do Nubank. E também com esse seu cartão de metal aí, foi realmente uma loucura na pré-estreia, no lançamento oficial do Black, deixaram o pessoal aí realmente curioso. E muitos aí que já receberam o cartão do Nubank estão felizes demais por ter sido o primeiro cartão Black e ainda de metal aqui no Brasil pela Mastercard. O Nubank é pioneiro também nesse sentido, pois ele traz o primeiro cartão de metal da Mastercard no Brasil. Então, Mastercard Black Ultravioleta foi o Nubank que trouxe para o Brasil, sendo o primeiro lançado aqui no país de metal pela Mastercard Black. Os seus concorrentes, o Visa já tinha sido lançado no Brasil pelos outros bancos. No caso, o Banco Bradesco trouxe o Aeterno Visa Infinity Metal, o Banco do Brasil trouxe o Autos BB Visa Infinity Metal, o Rappi trouxe o Visa Infinity Rappi de metal, e o Banco de Brasília trouxe o seu BRB Ducks de metal também. Então, pioneiro da Visa foram esses bancos e pioneiro da Mastercard, neste momento só temos o Nubank com o cartão Black de metal. Está aí para você a notícia sobre o Nubank, agora comprando a SpinPay aqui no canal Cartões de Crédito e Total Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então! O Edir Soares, um grande abraço! José Receno, um grande abraço! Igor Malagas, um grande abraço! Marcos Rangel, um grande abraço! Victor Dez, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!